Música Não podia ser de outra maneira, né? É fantástica. É uma vencedora e uma energia muito grande. E vale a pena viver. Quero te encontrar na flor, no sol, no vento. No azul do firmamento, teu vulto vem passar. Feliz e internecida, não temo confessar. Por toda a minha vida, só a ti eu quero amar. Mas se o tempo passa e não me correspondes, ficarei sozinha sem ter a quem amar. O meu coração não permitirá que o outro chegue e ocupe o teu lugar. Por um beijo teu, minha alma se agita e canta e grita. Vem, amado meu, te espero e te quero. Te amo em veneno, com todo o fervor. Não tardes, querido, venho sofrer do meu imenso amor. Por um beijo teu, acendo ao infinito, e de lá eu grito. Vem, amado meu, serei toda tua, serás sempre meu. Tudo se cultua em clima de apogeu. Por um beijo teu, minha alma se expande e o tempo responde. Ele vai chegar, sinto o seu perfume, isto é próprio de quem ama. E fico aguardando meu amor chegar. Retorna, querida, vem me aconchegar. Só quero em teus braços, sentir os teus abraços, viver e sonhar. Não tardes, querido, vem aos braços meus. Preenche minha vida com o teu carinho e os beijos teus. Quero te encontrar, quero te encontrar, na flor, no sol, no vento, no azul do firmamento. Ai, eu volto a ver passar, feliz e internecida. Não temo que confessar, por toda tua vida, só a ti eu quero amar. Minha filhota linda, tá bem ali. Minha filhota linda, tá bem ali.